A CIDADE NO BRASIL 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 Aí o bom da história Eu trabalhava lá no meio Alguém me disse Olha João, vai lá pra esquina que tá sobrando uma árvore Porque cada cadeira tinha uma árvore Aí eu botei ali Bom Fiquei rico da noite pro dia Lá eu fazia 5 graxas por dia E ali eu passei a fazer 30, 40 E Aí comprei a segunda A terceira e a quarta Fiquei com 4 cadeiras na praça Sendo que só podia ter uma Mas acontece que o doutor Hildo Meu negócio era meu padrinho Tem até o cartão do homem E aí todo mundo, havia aquele zum 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 É porque não pode ter mais de uma cadeira É porque o João tá arrumando dinheiro Eu até me mudei e vim morar aqui na Royal da Praia Uma pessoa que tinha ali Em 885